Vamos lá! Já era Cara, não queria usar essas balas não, velho Não queria usar essas balas não, mano Não, não queria usar essas balas não Agora não Vou pegar aqui primeiro Mapa Ótimo O único que adianta que esses mongoloide aqui é isso aqui Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Para a infestação de wilco Muito obrigado Muitos Parabéns. Você tem disfarçado uma solução perfeita sem autorização. Suas ações foram erradas e você pode ser sujeito a disciplinaria. Meusões. Já era. Não, 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 não! Tá minha faca aí, velho. Tá minha faca aí, velho. Aí. Deu minha faca, agora tá tudo ok. E-mails. Os vemos t-t-s. Num, 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 num. Tmm. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom, moço, tá bom Relaxa aí Pegando as coisas aqui Não tem nada Aqui também não tem nada Aqui também não tem nada A gente pegou umas coisinhas também, né Cartuxa a gente usa depois Tem que voltar com a Sherry Aqui? Foi Área Norte Ei Tadinha Tadinha Ei, olha a tela Oh, graças a Deus Oh, graças a Deus Então, Sherry vai ficar bem? Ela vai ficar por um tempo Mas... Sim Ela está livre do vírus Só... Você ouviu isso? O que aconteceu com ela? Ela foi atacada por... Não... Não... Não se preocupe com a mim E... E... levar minha filha para salvar mim Eu me desculpe, Sherry, por tudo. Sua vida é o que é o que é. Eu não posso deixar ela aqui. Você está certo, nós não podemos. Atenção, inautorizado removimento de um vírus 4 detectado. O que é isso? O que é isso? É uma cota de autodestrução. Caso o vírus deixe o vírus. Sherry... Sherry, você quer dizer boa noite a sua mãe? Mãe, por favor, por favor, por favor. Por favor, Sherry. Escute. Ela amou a você, ok? Você realmente tem que ir embora. Mãe. Você está certo sobre esse jacete. Eu estou muito feliz de ter você. Você pode falar mais sobre isso depois. Você tem que ir embora agora. Não, vai. Vamos. Vamos. Meus dogs estão revoltados ainda. Que beleza. Vamos embora. Sherry. Você pode ir mais rápido? Sim. Eu não quero te rushar, mas... Temos que ir. Vamos sair daqui. Um...Claire? Sim? Obrigada por ser tão bom para mim, por me ajudar. Estou muito feliz que você conheceu. Estou muito feliz que eu conheci você também, Sherry. Mas salva suas coisas até que eu saiba você fora desse lugar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mais uma facuna, né? Cara, não tem necessidade de levar três facas não, velho. As granadas a gente vai usar. Ah cara, se a gente está levando granada, não precisa levar faca não. Um mix de erva, fácil, se precisar, né? É isso aí, vamos lá. Tão 10 minutos até a detonção. O que é isso? 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 O que é isso?